GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No level mapimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usa que bate-pé Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se apegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, que se parar já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, hopping on the beat Hosing my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the beat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip hole I'm get up, throw Drop low, flow show Booty round no I'm a dog, caught a pound, dog pound ho I just wanna see you go Chave da espera, depois joga na minha cara e faz Chave da espera, depois joga na minha cara e faz Chave da espera, depois joga na minha cara e faz